Você respeita o poder do silêncio? O que você faz quando se sente sem rumo? Como está a sua motivação para a vida? Muita gente quer logo estar com tudo em ordem, quer logo estar bem, sem problemas e até sem desafios. Mas será que é assim que a vida funciona? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a espiritualidade, paz, desenvolvimento pessoal e do Ho'oponopono para a superação dos desafios. Vamos lá? Esse é o vídeo parceiro da canalização de Mãe Maria, do dia 3 de julho de 2019. A canalização é um fenômeno mediúnico que envolve algo muito próximo da telepatia. Quando a pessoa em estado de meditação recebe frases prontas, pensamentos iluminados, orientações para uma vida mais leve, mais feliz. A canalização faz uma ponte entre o lado mais racional, o nosso lado racional, e a alma, a alma iluminada, mudando a sua frequência vibracional. Há muito tempo eu ofereço esse conhecimento para os meus clientes e alunos. E agora nós estamos colocando aqui no canal do YouTube, para que você possa usar os ensinamentos ativando uma energia de fé, sabedoria e prosperidade. Procure na descrição deste vídeo o link para o vídeo da canalização. A mensagem de Mãe Maria é suave como ela. A chama branca está relacionada ao quarto raio da fraternidade branca e com a quarta-feira. Tem a ver com a limpeza do karma e movimentos de resiliência e aceitação e reflexão sobre a vida. Essa canalização de Mãe Maria veio num momento muito especial para mim. Nesse dia, minha filha Heloísa, que estava com um filho recém-nascido, começou a passar mal e teve que ser internada para uma operação de retirada do apêndice. Correu tudo bem, mas tudo foi muito estressante por conta do momento em que aconteceu. O que eu posso dizer é que a Mãe Maria, antes de tudo acontecer, ela me colocou no colo, cuidou de mim, com as suas palavras, de uma forma amorosa e gentil. Ela me mostrou na prática o que é esperado de nós que trilhamos o caminho espiritual. E o que é esperado, né gente? Uma postura positiva, cheia de otimismo, mas ao mesmo tempo respeitando o poder do silêncio. Na sintonia da chama branca, nós aprendemos que tudo é karma, mas o que karma não é algo negativo. O karma é uma lei divina que pode ser acessada através da expansão da consciência, do amor e da gratidão. Então vamos à mensagem, Mãe Maria diz assim, quando você se sentir sem direção, não vá, pare. Não tenha medo de estar onde você está, não tenha medo de ser quem você é, não tenha medo de viver o momento presente. Mesmo que ele seja ruim, mesmo que ele esteja complicado, mesmo que exista um conflito, uma falta ou uma dor. Todos os momentos são abençoados. Mãe Maria, nessas palavras simples, está nos pedindo a resiliência e a motivação pessoal para agirmos sem medo, para agirmos com fé. Ela deixa claro para nós que a gente tem que ter coragem de não ir. Parece simples pensar nisso, né? Mas muitas vezes a gente coloca a vida num piloto automático. A gente simplesmente segue em frente, faz as coisas, porque tem que fazer e não pensa muito. E aí você vai para um impulso e até passa por cima de avisos, de toques que a vida nos dá, mostrando que o caminho não é esse. Observe que ela diz que podemos estar onde estamos, mesmo que não seja um lugar legal de estar. Sendo terapeuta há tantos anos, eu já vi muitos casos de pessoas que querem fugir da vida. Elas querem viver outras coisas e se recusam a olhar aquilo que elas estão vivendo e que é fruto das próprias escolhas. O Ho'oponopono ensina que nós somos 100% responsáveis por tudo na nossa vida. Então, observe o quanto é importante desacelerar e observar as nossas escolhas. Observar como nós estamos usando a lei da atração. Devemos observar o que estamos atraindo para a nossa vida. Não podemos tentar evitar esse momento de autoanálise. Mãe Maria diz assim, o sofrimento começa quando você quer fugir da vida. O sofrimento se perpetua quando você não aceita quem você é, o que você tem e os desafios que estão no seu caminho. Meus amados, acalmem o coração, trabalhem em si mesmos a aceitação. Quando a dor está em sua vida, quando você aceita a dor, ela deixa de ter o significado da agressão. Você pode ter um diálogo com a dor, você pode ter um diálogo com o sofrimento. Você não é a dor, você não é o drama, você não é o sofrimento. Aqui, Mãe Maria fala claramente que o sofrimento se perpetua quando nós tentamos escapar. Ela também fala que, ao contrário, quando nós acalmamos o coração, a dor pede o poder da agressão. Sabe, aquela noite no hospital, com a minha filha sentindo tanta dor e eu lembrando do bebezinho em casa sem a mãe, nós teríamos todos os motivos para nos sentirmos perdidas, maltratadas pelo destino, sem fé. Porque realmente não foi um momento fácil. Mas aí, eu me lembrei da Mãe Maria e de suas palavras sobre aceitação, resiliência e superação. Entendi que teríamos que ter muita calma para vencer aquele momento. A frase mais forte que ficou para mim foi, Quando você aceita a dor, ela deixa de ter um significado de agressão. Você pode ter um diálogo com a dor. Em seguida, ela diz assim, Você pode ter um diálogo com o sofrimento. Você não é a dor, você não é o drama, você não é o sofrimento. Quantas vezes nós nos identificamos totalmente com os problemas? Quantas vezes nós permitimos, nos permitimos, né, ser dramáticos, olhar a nossa história como algo muito ruim? Nós estamos usando completamente errado, nesse caso, a lei da atração. Pensamos em amor, desenvolvimento, autocura, mas como ainda somos pessoas sofridas, reclamonas, negativas, frente a um momento de dor, ou mesmo aos desafios do dia a dia, nós enfraquecemos. É isso que você quer para você? A meditação, a oração, os mantras, como ensina a física quântica, podem mudar nossa frequência vibracional. Mas, a gente precisa querer sair do drama. Naquele momento, no hospital, eu tinha tudo para me sentir péssima, sem forças, triste, e até questionando, como eu já fiz anteriormente, fazendo perguntas tristes para mim mesma. Tipo, por que estamos passando por isso? O que eu fiz para merecer essa dor? Por que Deus não nos protegeu desse sofrimento? Felizmente, já estou consciente e entendo que o universo é a atração e que estamos vivendo aquilo que temos que viver naquele momento. Está sempre tudo certo. Sinceramente, eu não quero dar espaço na minha vida para críticas e reclamações. Eu estou me trabalhando de forma muito honesta nesse sentido. Então, eu entrei na frequência do Ho'oponopono, a oração do perdão, da gratidão. Eu confesso que, naquela noite, eu precisei respirar fundo muitas vezes, me acalmar e acalmar a minha filha. Nessas horas de teste, nós temos que usar a maior de todas as nossas forças, que é a fé. Mãe Maria continua. Ela diz assim, As situações estão na sua vida, mas você é você e sempre você pode se recolher e sempre você pode estar de volta na morada do seu coração, que é onde Deus está, que é onde a sua luz está. E nesse lugar abundante de amor, abundante de luz, abundante de prosperidade divina, abundante de toda a sabedoria, abundante de todas as soluções e respostas, quando você encontrar o seu sossego, nesse colo de Deus, naturalmente a vida flui. Se envolva na sua prática de meditação, se envolva no seu caminho espiritual, ouse suportar o seu próprio silêncio e não queira respostas para tudo. Conviva com as situações sem respostas, conviva com o vazio do silêncio. Tudo isso é um aprendizado. Mãe Maria falou pra mim, né gente? Naquele momento ela falou pra mim. Mãe Maria, na sua doçura, fala que podemos nos recolher na paz do coração, nos recolher num lugar de amor que existe dentro de nós. Lembra da lei da atração? Quando estamos passando por momentos difíceis, temos que nos nutrir internamente pra vibrar coisas boas. Mas não dá pra evitar. Nós temos que aceitar aquilo que nós estamos vivendo. A fuga não cura nada. Nós temos que, inclusive, suportar o nosso próprio silêncio. Temos que aprender a agir na vida com menos ego. Temos que entender que não temos todas as respostas. E que, vez por outra, o momento é de recolhimento, de aceitação e pronto. Se você está atravessando um momento assim, difícil, amigo, eu sinto muito por isso. Faça roupa no pono pra mudar os seus pensamentos e as suas crenças. Você está cocriando com o universo todos os dias. Ouça essa mensagem várias vezes e peça o colo de Deus. Mãe Maria diz assim, Nesse momento nós estamos trabalhando na egrégora do planeta. E é preciso que as pessoas aprendam e respeitem o seu silêncio. É preciso que as pessoas busquem o recolhimento dentro do coração. Cada mergulho interior fará de vocês pessoas mais leves, mais tranquilas, mais confiantes. A fonte de Deus, o colo de Deus, está no seu coração. Eu sou uma mãe Maria e abençoo este trabalho. Eu abençoo você que está me ouvindo. Eu derramo sobre você o meu manto de amor e luz. Abençoo as suas lágrimas, o seu silêncio e o seu coração. O processo de ascensão planetária é um processo silencioso, pacificador, amoroso e pleno de luz. Mergulhe no seu silêncio e retire daí a sua força, a sua luz e a sua paz. Recebam o meu amor, recebam a minha luz e sigam a minha paz. Mãe Maria fala da necessidade do recolhimento. Percebo que muitas vezes nós queremos ter respostas, soluções, direcionamentos, curas, mas nós não estamos abertos àquilo que nos está destinado. Como diz o ditado popular, quem semeia vento colhe tempestade. Mas nós não achamos que merecemos uma tempestade. Então, quando vem algo ruim, num momento de dor, fica parecendo que a gente nunca merece aquilo. O Ho'oponopono ensina que nós somos 100% responsáveis por tudo a nossa vida. De alguma forma, no meu caso, naquele momento no hospital, eu também tinha minha responsabilidade. E eu sei dessa responsabilidade porque eu não sou, nem fui uma mãe perfeita. Eu deixei muitas coisas erradas passarem na minha vida. E ok, né, gente? Porque eu sei que todos nós estamos aprendendo. Agora, eu sei tantas coisas, né? E aí seria cruel eu olhar o meu passado e me julgar. Na época, eu fiz o que deu. Eu fiz o que eu achei certo. Aquilo que eu consegui fazer na educação da minha filha. Eu acho que eu errei. Sim, então, o que me resta fazer se não eu me perdoar? A espiritualidade pede paz e motivação para a vida. E eu aprendi com os mestres a olhar o passado com mais amor, com mais perdão. Naquele momento no hospital, foi muito importante para eu experienciar esse silêncio junto dela. Rezar, fazer Ho'oponopono. Dar colo para minha filha. Claro que eu sempre tive o sonho de me acertar com a minha filha. E sempre eu fiz Ho'oponopono para a cura dos relacionamentos. Então, nesse momento de dor, de silêncio, de apreensão, também veio uma cura familiar. E só posso agradecer por isso. Amigo, eu sugiro que você nunca desista dos seus sonhos. Os mestres ensinam que a manifestação dos sonhos depende dessa harmonia interior, da limpeza do karma e da abertura e leveza nos relacionamentos. Agora, pegue o seu caderninho de notas e eu vou falar sobre os principais pontos desse vídeo, ok? Na sintonia da Fraternidade Branca, nós aprendemos que tudo é karma. Mas o karma não é algo negativo. O karma é uma lei divina que pode ser acessada através da expansão da consciência, do amor e da gratidão. A chama branca está relacionada ao quarto raio da Fraternidade Branca, com a quarta-feira. Tem a ver com a limpeza do karma e dos movimentos de resiliência, aceitação e reflexão da vida. Eu já vi muitos casos de pessoas que querem fugir da vida, querem viver outras coisas e se recusam a olhar aquilo que elas estão vivendo como fruto de suas escolhas. O ego quer ter respostas para tudo, controlar a vida. O espírito tem aceitação, luz, paciência, resignação e leveza. Devemos observar o que nós estamos atraindo para nós e aproveitar cada momento para fazer uma autoanálise com muita honestidade. Nós devemos observar como estamos usando a lei da atração. Neste vídeo nós falamos do poder do silêncio e da limpeza necessária nos relacionamentos com o roponopono. Falamos também de não querer simplesmente fugir da vida e dos desafios. E se você tem filhos, eu acho que entendeu bem o que eu vivi em sintonia com essa mensagem de Mãe Maria da chama branca, da limpeza do karma. As canalizações são carregadas de boas vibrações, então que tal continuar acompanhando os ensinamentos? Você já assinou o canal? Aproveite o conteúdo que eu publico todas as semanas. Clique também no sininho e assim você vai ser notificado quando sair um vídeo novo aqui. Gostou do vídeo? Dá um like, eu vou ficar muito feliz. Deixe os seus comentários. Você respeita o seu momento de vida? Respeita o silêncio? Já aprendeu a observar a vida e lidar com os problemas assim um pouco mais leve? Você sente que tem uma atitude resiliente frente ao que a vida te apresenta? Você está praticando o roponopono para trazer paz, tranquilidade na sua vida? Confira na descrição deste vídeo o link para a canalização que eu comentei aqui. E ouça várias vezes a canalização. Ouça com o coração aberto. Peça suas curas. Foco no bem. Vamos na luz. E eu vejo Deus em você. Namastê. E o que são? Tenho e se você vem para a páginaosos.